Pode ficar aqui, Tatiely e Regis, você pode vir aqui do lado ou aqui, só não soube da foto. Podemos começar? Pablo Jair Sáuzian, aceita as culturais poderão vontade e casados com o Liege Urbano? Sim. Liege Urbano, aceita as culturais poderão vontade e casados com o Pablo Jair Sáuzian? Sim. E se é a vontade de vocês, José Carlos Casados, perante a lei e as testemunhas presentes? Aos quatro dias, no mês de dezembro de 2015, em este serviço registral, perante a juiz de paz, comigo e a registradora, e na presença das testemunhas, entrei no matrimônio com o origem da Comunhão Universal de Bens, do Luiz Pantanha e da Montagem, Pablo Jair Sáuzian e Liege Urbano. Em destrúdio do casamento, ele continuou usando o nome de solteiro, e ela adotará o nome de Liege Urbano Sáuzian. ... ... ... Amém. 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 Amém.